Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, esse cenário diferente aqui é porque eu tô na casa dos meus pais no Rio Grande do Sul. Hoje o meu vídeo vai ser de maquiagem, maquiagem pra boate ou pra formatura, festas, o que vocês quiserem. Eu particularmente usaria pra boate, porque o batom tá bem cheguei e pra uma formatura ou casamento eu usaria um batonzinho nude. No decorrer do vídeo eu tô com um batom nude maravilhoso e essa é minha segunda opção de batom, tá? Porque tem gente que gosta de um batom mais cheguei, né? Olho tudo e boca tudo. Eu prefiro um olho tudo e boca nude, não boca nada. Mas eu tô com esse batom vermelhão aqui e assistam o vídeo, comparem, vejam qual os batons que vocês mais gostam, que vocês preferem pra colocar na make de vocês. E eu espero que vocês gostem. Um super beijo! Bom, no passo 1 eu tô usando a base Mary Kay no tom claro e eu vou espalhar com os dedos mesmo, porque eu acho que espalha muito melhor do que com o pincel. Então vamos espalhar por todo o rosto, pra deixar a pele bem uniforme. No passo 2 eu vou pegar o corretivo da quem disse berinice a cor 1, no tom mais claro. E eu vou passar nas olheiras e vou fazer também umas marcações no rosto pra passar depois um corretivo mais escuro e dar uma afinada no rosto. E aí E aí E aí No passo 3 vem o corretivo da venda. E aí 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 No passo 3 vem o corretivo da Vult, código 04. Ele parece um batom, mas é um corretivo mesmo. Eu adorei isso. E eu vou fazer umas marcações nesse corretivo, que é mais escuro que o tom da minha pele, pra dar uma afinadinha na bochecha. Vou passar também no nariz, um pouquinho na parte do maxilar e na testa. E aí 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 No passo 4 eu venho com a esponjinha da Forever 21 Pra dar uma misturada nos corretivos e ficar uma coisa bem natural No passo 5 eu venho com a caneta sobrancelha da Quindice Berenice Que eu já mostrei em outros vídeos pra vocês E realmente eu não vivo sem Passo 6 é o lápis delineador De olho da Make B Que é maravilhoso Super marcante Deixa o olho bem marcado E eu estou adorando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora no passo 7 eu venho com as sombras Eu vou dar uma esfumada embaixo dos cílios inferiores com a sombra bem marrom da paleta da Stila Continuando com as sombras Eu vou agora pegar uma marromzinha mais clara e vou passar na pálpebra móvel Gente, desculpa a minha paleta, viu? Tá bem bagunçadinha Porque eu viajei com ela e ela ficou meio bagunçada As cores meio que deram uma misturadinha As cores meio que deram uma misturadinha Mas tá tudo bem, tá tudo em ordem Depois de passar um pouquinho de corretivo pra tirar mais um pouquinho de olheira embaixo do olho Eu venho com uma sombra mais escura da mesma paleta Pra dar uma escurecida no finalzinho Aquela tentativa de um esfumaçadinho marrom Mais escuro do que a sombra que eu passei na pálpebra móvel Agora o pigmento 08 da Vult Que eu tô apaixonada Ele é meio cobre, meio dourado Pessoalmente é mais pra cobre Mas eu acho que no vídeo tão mais pra dourado mesmo Eu tô apaixonada Tô fazendo essa maquiagem só pra poder usar esse pigmento maravilhoso Que deixa o olho, nossa, um tchan Uma make bem balada mesmo No passo 8 é a vez do meu rímel maravilhoso da Lancome Que eu amo Ele deixa meus cílios enormes Eu nem preciso de cílios postiços Porque além dos meus cílios já serem bem grandes Ele deixa super, super, assim, pra cima Super marcantes E eu adoro Não vivo sem Então vamos caprichar na máscara de cílios Chegamos ao passo 9 Que é a vez do meu pozinho da Candice Perenice A cor é a número 2 Que me deixa com um tom mais bronzeado Já que tá muito frio e eu fico muito pálida Então eu vou passar no meu rosto todo Dando uma reforçada embaixo dos olhos Que é onde geralmente a sombra pode cair e ficar um pouquinho marcado E logo em seguida vem o meu blush lindo cobre da Vult Que deixa o rosto mais fino Além de passar os corretivos, né? Pra dar uma afinada Eu agora tô passando Sempre passei, na verdade O meu blush da Vult, né? Agora eu tô usando o corretivo mais escuro pra dar uma afinada Bom, logo depois do passo 10 Que foi o blush Agora eu venho com o iluminador da Candice Perenice Que é super prático E eu gosto de passar acima das maçãs do rosto E até um pouquinho mais acima Como eu tô passando agora, né? Primeiro eu passei mais acima ainda Vou passar um pouquinho mais embaixo também E eu gosto dessa iluminada Eu acho que espalhando fica super natural E fica uma maquiagem mais, assim, bem feita Amores, maquiagem finalizada O último passo é o batom Eu tô agora e passei a maquiagem inteira Com esse batom lindo, nude Boca nude é o nome dele Da Panvel E eu particularmente amei ficar com essa boca nude Ó Achei muito lindo Só que minha mãe falou assim Que devia ter uma outra opção Então eu vou colocar um batom vermelho Tá? Da Contém Grama Ou Contém Uma Grama Vocês chamam como vocês preferem E vocês ficam com essas duas opções, tá? Se vocês forem pessoas mais discretas Usem o nude E se gostaram de uma coisa Cheguei A Bocona Vermelha Então eu vou tirar com lenço umedecido O meu batom lindo, nude, tá? Agora vamos finalizar Fazendo a nossa super boca vermelha Com esse batom lindo Da Contém Grama O código dele Não tô vendo agora Mas vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos lá, passar o batomzão Agora eu vou mandar cinco beijos Pra pessoas muito especiais Número um Patrícia Zaque Amiga Que é blogueira Que agora tá com um canal novo Um super beijo pra você Muito sucesso Vou deixar o link do seu vídeo novo aqui na descrição Pra todo mundo conhecer seu canal Um beijo número dois Vai pra minha amiga Bianca Bazo Que eu amo Que a gente mora longe Mas você está sempre no meu coração Amiga Um beijo Te amo Um beijo pra minha amiga Nex Que eu amo muito E que logo, logo Vamos estar bailando juntas Beijo, amiga O beijo número quatro Vai pra Ellen Flores Que sempre acompanha meu canal Sempre curte meus vídeos Manda elogios É maravilhosa Manda vibrações maravilhosas pra mim Beijo, Ellen Beijo pra você E pra toda a sua família E o beijo número cinco de hoje Vai para Fran Ribeiro Minha amiga de Brasília Que eu amo E tô morrendo de saudade Fran Beijo, amiga Eu te amo Então é isso, amores Eu espero que vocês tenham adorado esse vídeo Se gostaram Deixem um joinha Os elogios Sugestões Tudo que vocês quiserem Nos comentários E até o próximo vídeo Com não sei o que Que eu vou preparar pra vocês Espero que uma coisa muito legal Que vocês gostem muito Se inscrevam E não deixem de me acompanhar Beijos E não deixem de me acompanhar E não deixem de me acompanhar